Grande poeta, parceiro e que a Florinda Boca, nossa grande atriz e minha conterrânea e uma pessoa querida e maravilhosa me colocou nesse projeto e eu quero, eu procuro um pouco participar de tudo que envolver na arte eu gosto, eu quero mostrar também um pouco o meu lado de ator, às vezes que é bom né? às vezes sim, às vezes não e esse disco, 15, tem a ver com a Raquel de Queiroz, sua conterrânea? não, ele tem primeiro a ver com o meu 15º disco, meu 15º disco sim e aí é uma relação afetuosa e uma pequena homenagem, porque eu não poderia, eu não sou tão grande para fazer uma homenagem a Raquel de Queiroz que eu acho uma pessoa tão linda quanto Nélida Pinhon o Fagner, agora eu vou botar você para trabalhar um pouco para a gente agora eu não trabalhei até agora não, agora a gente ficou aqui conversando ah sim, eu trabalhei para Juju, você que nem mesmo tá bom tá bom? tá bom Fagner UOL 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 Vai tocar bom ou não? Não Quando se tem um amor escondido Querendo aflorar É se guardar um rio perdido Que não encontra o mar Mas brilha tanto cada sorriso E brilha mais o olhar Quando o desejo é claro e preciso Quem pode ocultar Tento esquecer, te digo baixinho Não sei se vou voltar Mas nada aprende mais Que um carinho Já vou telefonar Vai pensamento, voa no vento Vai bem depressa, corre e vai lá Conta pra ela meu sofrimento Diga pra me esperar Se passo um dia sem seu carinho Me sinto sufocar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Dangerous Maravilha determina Toda voz Parada E E Música Tento esquecer, te digo baixinho, não sei se vou voltar, mas nada aprende mais que um carinho, já vou te procurar. Vai pensamento, voa no vento, vai bem depressa, corre pra lá, conta pra ela meu sofrimento. Diga pra me esperar, se passo um dia sem seu carinho, me sinto sufocar. Vamos lá. Pássaro mudo, longe do ninho, sem forças pra voar. Pássaro mudo, longe do ninho, sem forças pra voar. Pássaro mudo, longe do ninho, sem forças pra voar. Pássaro mudo, longe do ninho. Pássaro mudo, longe do ninho. Pássaro mudo, longe do ninho.